Início do primeiro campeonato de futsal, realizado pela Liga de Esportivos de Santa Maria Magdalena. Hoje, sexta-feira, 11 de maio de 2018, hein? As duas equipes que estão na quadra é a Fúria e Largo 2. Primeiro gol do primeiro campeonato de futsal sendo realizado aqui em Santa Maria Magdalena, hein? Partido inicial nesta sexta-feira, nesta sexta-feira, 11 de maio de 2018, hein? Tá aí, 1 a 0 para o Largo 2, hein? Largo 2 é o time de camisa vermelha, hein? E o amarelo é o time da Fúria. O gol foi marcado de falta por Tevinho. O gol foi marcado de falta, né? adopted interferência. Vaz,於as é o doente. O placar até agora é 1 a 0 para a equipe Largo 2. A equipe Largo 2 é vermelha a camisa. A camisa amarela é o time da Folha. Esse aqui é o primeiro jogo deste primeiro campeonato de futsal promovido pela Liga Esportiva de Santa Maria Magdalena, que tem como presidente Maroni Rodrigues o nosso querido Crisinho, vice-presidente. A equipe Largo 2 é jogado. A equipe Largo 2. A equipe Maroni Rodrigues, vice-presidente. A equipe Maroni Rodrigues, vice-presidente. A equipe Maroni Rodrigues, vice-presidente.